E ontem nós mostramos aqui no Balanço Geral que foi enterrado um idoso que foi atropelado por um motorista embriagado. Bom, hoje a nossa equipe conversou com exclusividade com a companheira dele que estava junto no momento do acidente e também chegou a ser atingida pelo carro. O acidente foi no último sábado por volta das 9 horas da noite. Claudio e o namorado Hamilton da Silva Porto, de 65 anos, foram em um baile. Na volta para casa, os dois foram atropelados neste trecho da Rua do Centenário. Hamilton chegou a ser encaminhado para o hospital, mas morreu vítima de traumatismo craniano. Segundo a guarda de trânsito, o motorista do carro, Fábio Luiz Tamazia, de 45 anos, estava embriagado. A dona Claudio, por um milagre, não teve nenhuma fratura, mas ela ficou com várias escoriações pelo corpo. Olha só, nas pernas, né? Tem dificuldade de andar, pegou muito na cabeça, né? Olha lá, da cabeça, desceu para o olho, né? Aqui. Aham. Enchou. Foi um milagre a senhora ter sobrevivido. Milagre mesmo, eu pensei que... O que a senhora lembra daquele dia? Vocês tinham ido no baile, né? O Hamilton estava muito feliz, aproveitou bastante o baile. Muito, muito feliz, aproveitou bastante. E a gente saiu, a gente só tomou água. Quatro garrafas de água. Quando deu nove horas, vamos para casa? E aí, naquele dia, vocês desceram pela calçada, né? Pela calçada, par do muro, um metro antes, eu já disse, Hamilton, vamos parar. Ó, digo, o sapato está me fazendo calo, eu tenho um chinelo aqui dentro da bolsa, ele já me ajudou, tirou a bolsa. Ele pegou o sapato, ele me ajudava, pegou o sapato, potei dentro de sacola na bolsa. E ele disse, vamos, sempre pegava na minha mão. Os dois de mão dadas, atravessando, então, pela faixa de segurança. Atravessando a faixa. Só escutei aquele grito dele, um grito assim de... e também... A senhora imaginava que ele tinha perdido a vida? Eu não imaginava, mas da maneira que ela falou, ali me medicando primeiro. Além da imprudência do motorista, as condições da via podem ter facilitado o acidente. A faixa de segurança, por onde o casal passou, fica no ponto cego, logo depois de uma curva. O que a senhora pensa? Aquele trecho é muito perigoso, né? O que teria acontecido? É uma curva, não deu para ver o carro? Chegava ali, a gente atravessava junto, nós dois, olhar para cima, olhar para baixo. Então, quer dizer, mas eu, pelo local que é, tu vem pela beira do muro, que é a calçada ali. Eu acho que antes de tu chegar na metade da faixa, tu olhando para o lado de baixo, tu não tem visão. E daí, como é que você vai fazer no meio da faixa e vem um desesperado, né? Que se tivesse noção, ali do pulso e da cabeça, mas se aquele animal estava bêbado, bebe, bebe, bebe e sai matando os outros sem culpa. Ele tem que saber onde que está o meu namorado, está lá no fundo, lá dentro de um caixão gelado essa hora. E ele está lá dando uma descansada. Próximo sábado já, ele ingeri bastante lá num bar, na brincadeira, na bagunça. Saí na rua matando as pessoas. É o momento de botar a mão na consciência, né? Soltaram ele, soltaram, pois é.